Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Moraes, do blog EmpreenderIdeias.com e no tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer remarketing no Facebook e para não ficar muito extenso e maçante, vamos ao que interessa você clica nessa setinha aqui no canto superior direito e aqui você clica em criar anúncios ele vai abrir aqui na sua conta e você clica aqui, gerenciador de anúncios vem aqui em todas as ferramentas e clica em pixels está carregando pronto, aqui você vê em pixels do Facebook todas as fontes de dados configurar pixels configurar pixel aqui, instalar código manualmente por conta própria clica vai abrir essa janela e você vem aqui ó, usar correspondência avançada é só clicar, automaticamente ele copia eu vou ensinar uma forma bem simples de instalar no seu blog, site ou loja virtual, não sei, landing page eu já tenho instalado no meu, aqui é só pré-efeito didático mesmo você pode instalar esse plugin aqui ó, que é o Facebook Conversion Pixel aqui você pode ver, eu já tenho instalado, está ativo aí, conforme eu disse, sendo no seu artigo, landing page ou loja virtual, basta entrar no editor, dentro do seu blog vem aqui, até embaixo como você pode ver, eu já tenho ele instalado aqui ó é o plugin que eu mostrei, o Facebook Conversion Pixel certo depois você volta na sua conta essa é a conta que eu trabalho, já tenho o pixel instalado clica aqui de novo no gerenciador de anúncios todas as ferramentas e vem aqui em públicos tá carregando pronto e agora aqui ó, criar público público personalizado pronto vou ficar com essa opção aqui ó, tráfego do site aqui uma lista de pessoas que visitaram seu site ou executaram ações específicas usando o pixel do Facebook pronto aqui está meu pixel aqui todos os visitantes deixa eu ver todos os visitantes significa que esta opção inclui todos os que visitaram o seu site se tiver mais de um site, ao selecionar esta opção, você incluirá pessoas que visitaram qualquer um dos seus sites a segunda opção aqui que são pessoas que visitaram páginas da web específicas esta opção permite que você crie regras de URL para incluir pessoas que visitaram páginas da internet ou sites específicos por exemplo, se você especificar que a URL deve conter sapatos, você somente capturará pessoas que visitaram páginas da internet com a palavra sapatos na URL eu vou ficar com essa opção você qual que for melhor para o seu remarketing aí eu copio o final da URL você pode ver empreender ideias.com barra como ser um gestor no caso aqui pode colocar a URL completa também, tanto faz pronto aqui eu dou um nome aqui só um momento e tá ok aqui eu vou dar um nome e vou criar o público lembrando aqui de um detalhe pessoas que visitaram página específica nos últimos 30 dias aqui vai de acordo com a última campanha que você fez no Facebook Ads, correto? então criar público seu público personalizado foi criado, ok tá aqui como ele foi criado agora não vai dar para eu criar um anúncio o que ele ainda está preenchendo aqui estamos encontrando pessoas que atinem seus critérios de público correto? vou citar como exemplo esse aqui e criar um anúncio no caso aqui eu vou optar por tráfego mesmo o nome da campanha vai ser tráfico vou continuar aqui coloco novamente o mesmo nome aqui até aqui em diante fica muito tranquilo para fazer o remarketing você que vem acompanhando os meus tutoriais eu ensinei no último como é feito o anúncio aqui no Facebook Ads e também é bom ressaltar que remarketing é quando você visita a página de um produto uma loja virtual e não realiza nenhuma compra e na e depois durante uma navegação subsequente seja no seu e-mail na sua rede social você recebe as propagandas desse produto isso é bom de ressaltar e aí esqueci de falar no começo do vídeo e aqui você não vai ter muitos problemas já estando acredito que você já esteja em um nível mais avançado ou mesmo você que está conhecendo o canal através desse vídeo pode também acessar os links que eu vou deixar na descrição para aprender como é feito correto? eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e se for esse o caso por gentileza assine o nosso canal dê o seu like ou deslike compartilhe deixe nos comentários a sua dúvida a sua crítica e a sua sugestão de pauta para o próximo vídeo que poderá ser a sua ideia correto? eu sou o Ronaldo Moraes do blog empreenderideias.com eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima